A polícia vai até o SBT para intimar Dudu Camargo. Olha, depois de todos os escândalos que nós vimos nos últimos anos aí, envolvendo polícia, intimação, condução coercitiva, tivemos ao longo dos anos anteriores muito agito, mas estar vendo aí ultimamente a polícia fazer busca e apreensão na casa de pessoas que não são bandidos ou não são políticos envolvidos em esquemas corruptos ou ilícitos, quer dizer, estar vendo a polícia indo atrás de jornalistas, de pessoas comuns, comunicadores, youtubers, jornalistas, etc, é um fenômeno da atualidade. Diga-se de passagem agora, com muita justiça, que a justiça seja feita. Deve ser feita. Agora, que eu nunca vi, não sei você, deixe seu comentário aí, que eu nunca vi esse fenômeno se voltar para o lado da sociedade, sair da esfera criminal, sair do tráfico, sair do meio político e voltar-se para a esfera social dessa forma. Não sei até que ponto tem a ver aí com pandebu, a gripe do flango flito, não sei, mas eu vou te falar uma coisa. O fenômeno está estranho e é sobre isso que nós vamos conversar, tá bom? Eu sou o Diego Ganolli e você está no meu canal no YouTube, na minha página do Facebook, me acompanha pelo Instagram e também no podcast em diversos aplicativos de áudio. Lembrando que agora, deixa o seu like, seu comentário, verifica a sua inscrição, ativa o sininho. Lembrando que agora nós vamos ter aqui o nosso QR Code. Se você não tem, se de repente você não tem esse aplicativo, é legal. Você instala esse aplicativo com esse código aqui e você ganha R$10,00 na hora. Você instala, quando você fizer a sua primeira compra, volta na hora para você R$10,00. Daí para frente você pode apoiar o canal e também apoiar a nossa ida na próxima manifestação, a Brasília, tá bom? Todas as opções que você que quer ir ajudar estão na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Bem-vindos os novos membros aqui do YouTube, tá bom? Acabei de fazer uma postagem na guia Comunidade no YouTube. É só você ir passando que você vai encontrar o link do grupo secreto do WhatsApp no YouTube e também uma nova conquista aqui na página do Facebook, que é Torne-se um Apoiador. Aí já tem pessoas entrando para o clube de apoiadores do Facebook, que também gera um grupo secreto de apoiadores dentro do Facebook. Então, nós vamos ter lives exclusivas e vídeos exclusivos para esses dois grupos. Então, é muito importante você manter o seu apoio e convidar mais um para que a gente bata as metas. O Facebook sugeriu a primeira meta, a inicial, de 100 apoiadores. Já tem grupos, já temos interações, já tem pessoas chegando. E vamos lá, no Facebook você pode se tornar um apoiador, tá bom? Vamos lá conversar sobre o Dudu. Todas as outras redes sociais são Diego Ganolli, tá bom? Vamos lá conversar sobre o caso do Dudu aí. E muito bem, estamos aqui, estou de volta. Muito bem, caso você não saiba quem é Dudu Camargo, ele é um apresentador do SBT, né? Você vai se lembrar dele, tá aí, ó. A fonte é o Conexão Política e a matéria diz que a polícia vai até a sede do SBT para intimar Dudu Camargo. Dudu Camargo, olha só que notícia é essa, hein? Você que talvez não se lembre quem é Dudu Camargo, tá aí. O jovem, né, o dono deste lindo batom. Tá aqui, tá aí. O Dudu Camargo que é um apresentador do SBT. Jovem, né, você que não se lembra aí, talvez não se recorde, o Dudu Camargo é um jovem, né? E, inclusive, dando a todos nós aí essa história de vida, de trabalho, desde cedo, e você vai reparar. E um talento fenômeno da televisão. Então, a polícia de São Paulo foi a sede do SBT, só para fazer uma observação, que ele é um talento e um fenômeno da sua profissão, com o dom que tem, e também tem um talento incrível para se meter em confusão. Tá bom, vamos lá. A polícia de São Paulo foi até a sede do SBT. Hoje, levaram uma intimação ao apresentador Dudu Camargo. Por meio da assessoria, o SBT confirmou o caso. O SBT alegou não ter conhecimento do teor da investigação e, por ser algo pessoal, não se pronunciará sobre o assunto. Já se pronunciou, né? Quer dizer, se isso é um pronunciamento, o SBT alegou não ter conhecimento e, por ser algo pessoal, não irá se pronunciar, já é um pronunciamento, né? Nós não vamos nos pronunciar. Já se pronunciou. Se pronunciou dizendo que não vai se pronunciar. De acordo com o jornalista, de acordo com a jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, fontes da colunista disseram que o documento tem o objetivo de fazer com que Dudu deponha na delegacia sobre o desaparecimento de um casal de fãs dele. Caraca, hein? Olha, desaparecimento de um casal de fãs. Segundo as fontes de Fábia, os dois adolescentes sumiram durante um determinado período após conversas com Dudu pela internet. Caraca, mano. Esse negócio de conversa pela internet tá... Nossa, mas tá dando um rolo do caramba. Olha só, hein? Bom, cada dia tá aparecendo um caso novo. Não que eu ache ruim. Eu acho até que está expondo alguns casos que ficariam velados aí. Tô dizendo assim, se o Dudu for inocente, pra que que tá entrando em conversa de internet, meu Deus do céu? Você tem que saber a estatura que ele alcançou aí de rede nacional, meu pai amado. Esse menino não tem assessoria não, nem pai nem mãe. O que que é, Dudu? Depois do reaparecimento dos jovens, a polícia quer saber se o jornalista tem envolvimento no sumiço. Gente, só pra deixar claro aqui, eu falo disso quase todo dia aqui no canal. Presunção de inocência. Isso é lei. Tô falando de lei. Presunção de inocência. Ampla defesa. E direito ao contraditório. A matéria é publicada? Sim. Foi divulgado? Foi. O Dudu tá envolvido? Tem participação na história? Como é que a gente vai saber? A polícia foi lá pra isso. A polícia foi lá pra levar uma intimação pra que o Dudu vá depor e vai conversar sobre esse desaparecimento e o fato de Dudu ter aí, supostamente, conversado com esse casal. Que tudo indica. Um casal, um jovem casal. Vamos dar uma olhada aqui? Inclusive, olha só. Deixa o seu like, o seu comentário, verifica a sua inscrição. Ativa o sininho no canal, isso é muito importante. Me diga aí se o áudio tá bom pra você, você me ouve bem. E você me ouve melhor ainda com fone de ouvido como esse aqui, que tem 10 horas de duração de bateria, totalmente sem fio. Ele vem com essa caixinha que dá 4 recargas, ela protege, caixinha bacana. Além de proteger, dá 4 recargas. Estão de 10 horas de duração de bateria que esse fone já tem. Com 4 recargas, ele vai pra 50 horas, totalmente sem fio, sem você se preocupar com cabo, fio, carregador ou tomada. Esse fone atende ligação, desliga a ligação, dá play, dá pause, quando você estiver consumindo algum conteúdo aqui do canal Diego Ganolli. Passa pro conteúdo seguinte, volta pro conteúdo anterior, aumenta volume, abaixa volume. E ele é a prova d'água IPX6, tem 4 alto-falantes, 2 em cada lado, um drive dedicado aos graves pra ter um som encorpado e um drive dedicado a médios e agudos. Por isso um som bem equilibrado, um drive bem encorpado. Informações importantes, por este preço que tá aí agora, só tem esse aí, na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, só aqui e só agora. Porque é um cupom exclusivo de desconto desse canal. Informação importante, não sou eu quem está te vendendo. Não tenho loja, não faço entrega, nem envio, não tenho estoque. Você vai comprar agora aí, na loja oficial. O link tá na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. O que tem nesse link é um cupom exclusivo que este canal aqui conseguiu e compartilha com você, tá bom? Outra informação importante, eu não sou patrocinado, quem me dera, poderia ser, fica a dica. Comprei e paguei pelo meu. Daí eu tô te recomendando porque eu fiz um vídeo completo de análise no meu outro canal que aparece aqui, de vez em quando, que se chama Ganolli Tech. Dá uma passadinha lá que você tira todas as suas dúvidas sobre esse fone. Passa, pega o teu, depois volta aqui e deixa o comentário. Bom pra fazer tarefa, atividade, caminhada, academia. Bom pra fazer as tarefas de casa, lavar uma louça, fazer comida. Deixa lá o celularzinho no lugar seguro. Continua acompanhando aqui o canal Diego Ganolli. E totalmente sem fio, com a liberdade que só esse fone, todas essas configurações que eu falei em apenas um aparelho, só tem esse camarada aqui na face da terra, tá bom? Porque os demais tem uma, mas não tem a outra, 50 horas de bateria, só tem esse indivíduo aqui. Passa, pega o teu, depois volta aqui e deixa o comentário. Presta atenção aqui, ó. Muito bem. O jovem trabalha na emissora desde 2016. O jovem é o Dudu Camargo, tá? Quando começou a apresentar o telejornal Primeiro Impacto. Na época, Camargo tinha apenas 18 anos de idade. De lá pra cá, o jornalista se envolveu em diversas polêmicas, como você bem sabe, né? Agora, deixa a sua opinião e o seu comentário aí, tá bom? As pessoas cada dia mais famosas estão envolvidas em polêmicas e escândalos, beleza? Deixa o seu like, o seu comentário, verifica a sua inscrição nesse canal. Lembra de dar uma passadinha lá no Facebook. E curtir essa página, seguir é muito importante. O Instagram é Diego Ganolli, tem um link aqui pra uma rede social que te paga. Instala no teu celular, paga mesmo. Paga em dólar e paga em euro. Eu posto meus extratos direto. Aqui no meu perfil da nova rede tem uma pasta chamada Vídeos, onde eu te ensino passo a passo como que essa rede social funciona. O Parler é Diego Ganolli, nova rede social bacana pra caramba, de direita, com liberdade de expressão. E o meu Twitter é Diego Ganolli, também é muito importante você seguir lá, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Fiquem todos com Deus.